Tudo aconteceu nesse supermercado, na Avenida José Marcelino, no bairro Castelo Branco. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que dois homens entram no local com violência. O de camiseta preta é esfaqueado até cair de costas. Ao que tudo indica, o motivo do crime teria sido uma discussão ocorrida entre ambos, por um motivo fútil que será esclarecido ao longo das investigações. Era noite quando o crime aconteceu. A vítima e o assassino já chegaram brigando nesse supermercado que tinha várias pessoas. Depois que a vítima foi esfaqueada, o assassino fugiu a pé. Todos os que estavam no estabelecimento tiveram que passar próximo ao corpo para sair do supermercado. Mardonio Aparecido Martins tinha 46 anos e morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima estava sem sinais de vida. De acordo com a polícia militar, os dois haviam se desentendido minutos antes de se encontrarem no supermercado. O assassino já foi identificado, mas está foragido. A polícia civil está à sua procura, a fim de que ele seja localizado e colocado à disposição da justiça. O inquérito policial foi instaurado, testemunhas serão ouvidas e os laudos periciais realizados no local do crime serão juntados a fim de que todo o procedimento seja encaminhado ao Poder Judiciário.